Música Oi Música Por que ler? Ah, isso é difícil, né? Talvez porque Porque seja algo totalmente Num certo sentido totalmente inútil Totalmente Despretencioso, assim Sem uma finalidade prática de Puxa, eu vou fazer isso pra chegar a tal objetivo Na ela, assim Eu tenho livros espalhados Em vários lugares Boa parte dos meus livros Que eu construí No período que eu tava na faculdade de letras Tá praticamente toda na casa dos meus pais Livros de teoria literária e tudo mais Eu nunca tive tempo pra te trazer Nunca preciso lidar com o espaço também E aqui eu divido, na verdade, minha biblioteca Com a Carol Que é minha namorada que mora aqui comigo Tem umas coisas aqui que estão misturadas Tem mais ou menos uma parte dele aqui de poesia Que eu chamo de mais ou menos Porque vai encontrar poesia nos lugares também Aí de repente tu começa a achar livros assim Tu abre um negócio de livros assim De canta, né? Naquelas bagunças E aqui no quarto tem mais alguns livros A gente teve que fazer bastante Recentemente Aí que deu pra ainda ter um espaço Aí que estou... Não gosto só dos livros, mas eu trabalho com eles também Enquanto professor e tudo mais Os livros de cabeceira Tem alguma explicação? Deixa eu ver o que que tá aqui Deixa eu ver aqui Porque eu tô quase no fim, ó A Corçalete é uma poeta que eu gosto muito Essa aqui é aquela edição que saiu... Não sei se saiu antes dele publicar o Esquimó Pela Companhia das Letras Mas é a edição que reuniu os livros anteriores Que ele tinha publicado por editoras um pouco menores, ó Esse aqui... Não sei porque que eu tinha marcado aqui Essa edição aqui dos cantos Do Ezra Pound A Angélica Freitas Acho que um dia ela... sei lá... Perguntou no Twitter, alguma coisa assim Tipo, ah, e tem aqui em Pelotas Essa edição do Ezra Pound Às 5h50, alguma coisa assim Alguém quer e tal Aí eu falei, eu quero E aí a Angélica me mandou Pelo correio E eu tenho um carinho especial Porque ele tem essa história legal, assim Minha família... minha mãe é professora Mas a minha família não foi uma família leitora Não são grandes leitores de literatura, assim Não me introduziram ao universo da literatura, assim Com muita ênfase Mas, das poucas leitores que eu tenho de quando eu era bem pequeno É... não sei o quanto eu era obrigado Enquanto minha mãe me levava Mas tinha uma tradição que era na sexta-feira Ir para a biblioteca da escola onde eu estudava E pegar ali um exercício de livros Aqueles super lúdicos que tu abre e vem uma figurinha assim Você é bem pequeno, não sei nem se eu era alfabetizado já E é óbvio que isso foi importante pra minha formação O primeiro livro que me fascinou Ah, eu imagino que deva ter esses fascínios da infância que eu já não me lembro mais Depois eu me lembro daquela história da coleção Vagaluga e tal Tinha aquelas aventuras de X O X era um dos meus personagens preferidos Tinha aqueles títulos ótimos, como Cadáver Override Marcos Reis, esses caras... Isso eu li bastante quando eu era... Eu não era pequeno, mas tinha coleção em casa Até porque eu tenho irmão mais velho, então... Muita coisa já tava lá, assim Um livro que me chamou muita atenção Eu tava no colégio, a gente tava no primeiro, no segundo ano Do segundo grado, ensino médio E aí eu lembro que o professor mandou ler Mandou escolher, enfim, eu escolhi Cães da Província, do Assis Brasil E aquele livro me... Pra mim foi muito marcante, assim Quando o cara é apresentado ao Augusto dos Anjos Tem uma coisa assim, ah, esse cara é chocante, né? Eu me lembro de gostar, eu me lembro de saber de core Assim, ter 15 anos e saber de core Versos íntimos Vez, ninguém assistiu o formidável enterro da última quimera Mas eu sinceramente não sei se... Se eu li o livro, assim, se eu... É muito bonito, assim, ah, eu li, não sei se eu li Eu não me lembro, realmente Eu me lembro que tinha em casa porque o meu irmão tinha comprado o... Acho que é essa edição que tá aqui Aqui, ó, essa aqui, ó Não sei se eu li, mas de qualquer modo é uma edição que me marcou Assim, um livro que eu dizia assim Puxa, esse cara é muito legal E acho que é essa aqui Inspiração Quer dizer, tudo de certa forma é inspiração Vivências pessoais ou a observação de coisas Do cotidiano mesmo Eu gosto muito de... Eu me interesso muito pelas coisas do cotidiano, assim Eu não gosto... Fui adquirindo essa consciência aos poucos, também Mas eu não gosto muito de lidar com categorias muito abstratas, assim, sabe Ah, e falar do amor como o amor, como o espírito, essas coisas Então, as coisas um pouco mais concretas, nesse sentido, me interessam Talvez a grande inspiração da poesia foi o fato de ter descoberto que tem coisas que não... Que não podem ser ditas, assim Acho que pra mim a grande... O grande lance na poesia foi... Foi uma certa descoberta da impossibilidade da comunicação A comunicação tem seus limites O Manuel de Barros foi um autor que... Que teve alguns momentos que eu li muito Eu li muito, assim... Livros sobre nada, aquele outro guardador de águas Foram livros que eu... Teve uma época da minha vida, aquela coisa meio moda O disco que tu tá ouvindo, assim, que tu ouve mais vezes Duas ou três vezes por dia Eu lia bastante o Manuel de Barros Hoje em dia eu... Eu tenho uma certa... Distanciamento é que eu não gosto Esses são dois grandes modelos, que são da mesma época O Apollinaire, que depois até coloquei como epígrafe do sétimo do singular O Apollinaire que tem... Inventa praticamente um gênero que eles chamam de poema caminhada Tem um poema que eu adoro É o Blaise Sandrard Que em 1912 publica um grande poema Que é um poema mais bom que esse da Apollinaire Que se chama A prosa do transbrilhento Que é um poema fantástico É esse poema que eu acho muito bonito Sempre me sinto muito tocado Com esse poema de Brumão que se chama A Bruxa Pra mim ele diz muito esse lance de... De não ser possível se complicar muito bem Você tá sempre meio torto, meio inadequado A presença agitada querendo romper a noite Não é simplesmente a bruxa É antes da confidência Exalando-se de um homem Eu acho esse final muito bonito